Música 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 Me sinto só Música Mas eu nunca se senti assim Curando o caminho pra seguir uma direção Música 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 Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida, 60 segundos Que se uma volta nãoublado É um anjo que tá me esse Música Música O tempo vai encontrar me Tem que morrer assim O que tem que fazer? Viver na bela这里 Será só, mas E um mês mais 소리�Azion De olhos fechados O meu tempo estou errado agora Por favor, me tenta Só sei que eu fiz, me enrola Me tem quando estou com vocês Eu vou me acabar nesse não Tô com meu tempo, te falo até eu estar Só me pensar em que eu te digo Tudo bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL